Eu tenho uma história de convivência com o Fernando. Eu acho que identifiquei assim que o Fernando tinha vocação política porque durante um episódio da festa do Vaqueiro de Anguera ele fez um monte de camisa e botou o nome dele no fundo, Fernando Bispo. E aí eu identifiquei ali um futuro candidato a prefeito da minha terra porque ele sempre foi uma pessoa empreendedora, uma pessoa de luta que já viveu na vida dele muitos momentos difíceis e muitos momentos vitoriosos. E aí durante a campanha de 2004 nós não tínhamos nome para disputar a eleição. Dona Maria Luíza já vinha de três derrotas consecutivas e o grupo estava totalmente desestimulado. Foi aí que eu tive uma conversa com o Fernando no Marajó e ele havia dito que topava ser candidato a prefeito. Ele prefeito ou eu vice, eu na minha condição de vice, ou vice-versa. Quem estivesse melhor seria o candidato. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu chamei o Moisés Couto e falei assim, eu tenho um cara que topa ser candidato. O Moisés disse, quem é? Fernando Bispo. Naquele momento ele só sabia, conhecia de nome porque fez a festa do Vaqueiro mas não sabia assim pessoalmente quem era Fernando Bispo. E aí ele disse, abaixando o cara. E nisso, imediatamente entrei em contato com o Fernando e ele topou, topou ser candidato. E nós sabíamos que a tarefa era difícil, a tarefa era árdua. Mas graças a Deus o Fernando teve um desempenho extraordinário. Ele é uma pessoa que tem a expressão do sorriso no rosto e isso ajuda muito na política. E fomos para a campanha e graças a Deus não tivemos êxito nessa eleição de 2004 mas tivemos um resultado extremamente positivo porque perdemos as eleições com uma diferença muito pequena de votos mas isso prova que Deus tinha um propósito para Fernando governar a cidade de Anguera, ser prefeito da terra que ele nasceu e se criou e dar a sua contribuição para transformar e melhorar ainda mais a vida das pessoas. E o Fernando hoje está aí, estará disputando a campanha de 2016, estamos juntos. Nós estivemos juntos em 2004, estivemos juntos em 2008, estivemos juntos em 2012 e hoje é motivo de alegria estar aqui falando um pouco da vida de Fernando e um pouco do relacionamento que nós tivemos juntos durante muitos anos. Obrigado. Obrigado.